Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me humilhar, se você vai me humilhar, vou ver se eu vou me humilhar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me ligar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me humilhar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai me humilhar, vou ver se eu vou te atender. Ah, tá que eu vou me humilhar, se você vai 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 me humilhar. Amém.